E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui de volta com Honor of Kings e no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, nós vamos ver todos os heróis magos do Midlane, obviamente, que ainda não vieram do servidor chinês para o nosso servidor global e eu também vou ver as skins correspondentes desses heróis, já pra deixar aquele gostinho na boca da gente como que estão esses heróis lá no chinês, as skins e o que ainda pode vir ano de 2024 tá apenas começando, tem muita coisa pra vir no Honor of Kings já te peço, não esquece de se inscrever, deixar um likezão se você curte esse tipo de conteúdo compartilha ele, ativa o sininho se você quiser ser notificado fazemos lives também durante a semana, sempre a partir das 8 da noite e nós vamos começar pelo Ying Zhang esse é o Ying Zhang galera, esse é o mago das espadas esse mago é bem legal tá, ele tem uma ultimate que ele atira várias espadas é bem interessante a gameplay dele e nós vamos ver agora as skins já vou te lembrando que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo eu vou deixar aqui na barra de tempo, separado por herói se você quiser avançar pra outro herói de sua preferência porque são muitos heróis magos que precisam vir ainda e cada herói tem um monte de skins e a gente vai olhar uma por uma pra ficar bem legal, vamos lá Ying Zhang, primeira skin dele ó é bem legal essa skin aí de cantor de rock próxima bacana hein meio drácula né é isso aí é meio de halloween próxima essa aí tá bonitinha né, bem básica ela né não tem cenário, não tem nada bem legal também próxima essa aí já é a skin top zona dele? não bem legal essa mas elas eu julgo que são todas normalzinhas tem até selo ali em cima mas nenhuma tem um cenário né, só essa aqui do drácula então galera, esse aí foi o Ying Zhang vamos pro próximo chegamos com o próximo herói a Mi Yue herói esse que é a famosa maga que controla corvos ela também é usada no top lane tá essa maga aqui é a maga sanguessuga tem muito roubo de vida muito roubo de vida mesmo então vamos ver as skins dela uma skinzinha básica de cartomante aí, sei lá jogadora de cartas, alguma coisa do tipo né, no tema de baralho ó, essa aí já é mais bonita pelo jeito foi evento não tem preço fixo bem bonita, bem majestosa lembra até a Vuzetian nessa skin aqui hein vamos chegar na Vuzetian já já próxima skin é, uma skin mais básica né você vê que não tem muito cenário não tem muita coisa, é bem básica ó, essa daqui já não é básica ai, tá linda essa hein tá linda muito bonita essa skin muito bonita essa skin bem legal próxima e última aqui não são corvos que voam né em volta dela são essas essas cartas também igual a primeira skin lá essa daí galera foi a Miuê a maga dos corvinhos bora pro próximo e aí chega nela né Vuzetian a imperatriz a patroa do Di Rejian a patroa da Shangguan Van Er o próprio a própria skin básica dela aqui né o modelo dela já vem com esse cenário que gira tá aqui é o palácio lá de Shangguan que ela é a imperatriz de Shangguan né ela é muito bonita agora vamos para as skins tá essa daí é a skin mais básica dela que eu já não prefiro tanto gosto mais da normal mas é bem legal essa skin dela né próxima skin seria essa daí ó meio sereia né meio rainha das águas próxima aí essa aí já é sinistra uuuuh rainha do universo isso aí que isso perfeita né esses esses seres celestes aí girando em torno dela né muito legal muito linda próxima é só skin épica lendária mítica olha isso tem nem palavras pra descrever caraca essa skin tá muito legal muito legal e essa é a última skin da Vuzetian galera muito bonita muito linda Vuzetian é perfeita vamos pro próximo aí esse aí esse aí é o jangzia esse é bem legal também né o jangzia galera é aquele mago que tem uma passiva que ele escolhe um aliado pra subir de nível além do level 15 tanto ele quanto um aliado que ele escolhe que ele marca vai até o level 25 ou seja se a partida esticar muito pra depois de 20 minutos ele vai ganhando level vai ganhando level e o aliado também ganha level e ele tem muito dano esse jangzia tem muito dano vamos ver as skins dele é isso aí do velhinho é ilegal hein e caraca todo estiloso de óculos escuros a ultimate dele é muito maneira e pega mó trechão do mapa é uma skin básica de 288 né próxima aí já é uma skin meio meio mago né com esses capuz aí tá bem magão mesmo ele ó bem legal tá bem legal podia ter uma skin de gandalf pra ele né seria legal e a terceira e última skin dele é nova essa daí tá e a skin mais nova dele lançou agora tem um mês o jangzia pescador pegou aquele peixe boladão lá que tem uma lanterninha né esse peixe ainda nem de águas rasas né não dá nem pra pescar mas enfim fica a licença poética galera esse aí é o jangzia tá esse mago é muito bom também mago que eu espero muito que venha pro nosso servidor que ele vai ter bastante influência tá vambora pro próximo aí chegamos na yang yuhuan yang yuhuan que é essa heroína que usa esse instrumento aí o nome do instrumento é chamizem né ele é tipo um banjo né um bandolimzinho lá da cultura chinesa o chamizem e ela é bonita né por si só vamos ver as skins primeiro skin básica vocês veem ali pelo valor né próximo skin ó já é uma skin maneira tem uma história ó o instrumento e ela fica numa pose toda chique pô maneira tá ela é muito bonita né próxima esse é o som do chamizem um som bem tradicional da cultura chinesa mesmo até nesses festivais assim do dragão aí ó tigre dragão na cultura chinesa isso é muito comum né pô maneira essa skin tá caraca legalzaça legalzaça muito bonita última skin dela gostaram dessa achei linda também ó muito bonita essa galera foi a Yang Yu Huang tá maguinha bem legal também ela tem uma gameplay bem interessante ela é um pouco mais lenta do que eu esperava tá mas ela tem dois modos modo de ataque modo de cura eu acho que ela até comba melhor como suporte vamos pro próximo mago e agora chegamos ao I Ching o mago do xadrez né aí ó o famoso I Ching o mago que controla um tabuleiro de xadrez ele bota essas peças né não é um xadrez né é um tabuleiro e ele usa essas pecinhas pra mover o mapa é bem legal ele gameplay bem interessante tá ele não é também aquele mago explosivasso louco tem tem o seu impacto tem muito controle de grupo vamos conhecer as skins dele né ó primeiro skin uma skin básica pelo valor a gente já pode ver né tanto é que a mesma animação da comum só tem esse roupão aí mais chique próxima skin dele bem legal também né próxima aí já é uma skin épica pelo preço ali ó 888 até pra gente ter uma ideia do que estar por vir se se mantiver assim o mesmo padrão né se eles mantiverem o mesmo padrão do servidor chinês essa aqui é bem legal tá bem legal com esses pergaminhos assim muito linda essa skin aqui esse aí galera foi o Ishing ele é um herói até relativamente novo tá vamos pro próximo herói e agora é o Shane Meng Xi esse herói aí que é um dos mais legais na minha opinião tá esse gatinho aí que joga bombinhas ele é muito chato forte pra caramba muito usado também no mundial lembrando só galera que no último mundial agora no final de 2023 o Shane Meng Xi não foi usado porque eles fizeram aquela fusão Honor of Kings com a OV e o herói usado foi a Ig que é o correspondente ao Shane Meng Xi no AOV então o Shane Meng Xi não apareceu por isso porque foi a Ig o herói que eles escolheram mas a gameplay é semelhante mas eu ainda prefiro o estilo do Shane Meng Xi do que o estilo da Ig tá particularmente eu gosto mais do Shane Meng Xi vamos ver as skins dele do gatinho ó esse aí é do de Baseball jogador de Baseball o Honor of Kings tem uma série de skins esportivas tem o Cal Cal tenista tem o outro também que joga Baseball e o Shane Meng Xi também joga Baseball próxima skin e tudo skin básica tá vendo as animações são básicas e tal esse aqui deve ter esse devento porque não tem preço ó bem legalzinha mesmo vamos ver essa aqui também outra skin bem simples né essa aqui já tipo mais robozinho mais mecha né não sei bem legal né o Shane é um personagem muito divertido muito divertido se vocês quiserem eu trago uma gameplay dele aí olha uma skin legal uma skin épica ah ficou pronto os biscoitinhos tá quente doidão ó tá quente ele tá bonito nessa skin né tem até música ó top demais próximo mano pô mó som zero né a maioria das skins dele são assim bem simples né essa ele carrega uma lanterna ali um sei lá meio esse aqui é meio mágico de Oz se eu não tô enganado é uma skin meio temática e a última skin dele ó legal vamos ver bem legal essa tá a cadeirinha de gatinho ali do lado bem legal é meio fantasminha ali o bichinho dele ó muito bonita tá muito bonita ele tem um garfo e uma faca aqui pendurado na cintura esse aí galera foi o Shen Meng eu tô bem ansioso pra ele vir pro nosso servidor se vocês quiserem uma gameplay dele bota nos comentários aí que eu gravo uma gameplay pra mostrar pra vocês vamos pro próximo herói e chegamos a Shangguan Vaner Shangguan Vaner essa é a famosa maga do pincel né ela usa o pincel pra causar dano no inimigo faz um caminho de tinta o pincel dela a ultimate dela ela estaca e atira do alto tipo ela usa o pincel só pra tacar tinta no cara é bem legal a gameplay dela tem uma stackzinha da ultimate que tem que ter um feeling pra acertar mas é bem legal bem legal mesmo a Shangguan Vaner vamos ver a skin né então vamos lá a primeira skin dela é essa aqui uma skin básica pelo preço ali dá pra ver ó outra skin legalzinha dela vamos ver é uma skin interessante provavelmente foi de evento né não tem preço não tem nada oh essa aí é bonita hein já gostei colorida muito bonita essa skin caraca bem legal tá também deve ter sido algum evento muito linda essa aí já é mais top bonita essa né doradona próxima skin dela a última bonitinha hein essa aí ficou legal e meio mangá também bem ao estilo do Lubana time viu o barulhinho ó bem ao estilo da skin do Lubana crossover mangá legal cara ela tem uma asa só engraçado né vendo a asa dela bonita né então galera essa aí foi a Shangguan Vanir esperamos ansiosos por ela também vamos pro próximo e o próximo já tá na mão é a Chang'an Chang'an galera que é mitologicamente né uma um ser que vive na lua é a o par romântico do Hou Yi a Chang'an tem um coelhinho e ela é bem legal a gameplay dela né ela lança o coelhinho ele stuna causa bastante dano tem uma ultimate que bebe uma mana louca o recal dela é bem interessante porque ela vai pra base você aperta de novo o recal ela volta voando pro ponto que ela que ela saiu bem interessante a Chang'an vamos ver as skins ó o coelhinho dela aí ó essa é básica vamos pra próxima bonita bonita essa né a lua ao fundo ali deu um deu um toque legal olha o Hou Yi aí ó ah ele aí ó esse é o parzinho dela o Hou Yi bonita hein bonito gostei próxima próxima uau essa é top tá muito linda tá muito muito linda essa aqui é bonita muito bonita mesmo qual a sua favorita coloca aí nos comentários aí tem agora de todos que eu já vi quais são os seus favoritos quais são bonitinha bonitinha mais simples mais bonita também eita Chang'an tem a skin a última parece a Daquial as cores né as mesmas cores da Daquial vamos ver essa aqui é simples ó 488 deve ser skin rara né o selo deve ser rara então essas galera foram as skins da Chang'an Chang'an que é bem legal gameplay dela é bem legal vamos pra próxima ó já chegou chegando Hai Yue a maga da lua essa daí é aquela maga que quando ulta te leva pra uma outra dimensão o que eu mais gosto nela são os efeitos sonoros os cristais quebrando nem todo mundo curtiu mas eu achei ela bem legal tá ela é bem legal a gameplay dele eu gosto demais dela vamos ver skins ó primeiro skin é uma skin rara pelo valor ali a gente já deduz né bem bonita pra uma skin rara né assim com toda uma temática legal bonita ela meio sei lá meio do oriente médio né bem bonita ela segunda skin dela já é uma skin épica ó bacana né bacana a temática aqui bem legal e a última skin dela caraca tá muito linda lembrando que a Hayue também é um herói relativamente novo tá é um herói que foi lançado no ano passado não é um herói muito muito antigo não por isso que tem poucas skins essa aí galera foi a Hayue espero que vocês curtam muito quando ela chegar aqui porque eu achei a gameplay dela bem legal vamos pra próxima ó essa daí é a Chixi ou como o pessoal fala é a Chixi ela é bem legalzinha também a gameplay dela é bem legal ela tem muito controle de grupo e tal bem sutilzinha ela né vamos ver as skins primeira skin uma skin básica basicona mesmo segunda skin é uma skin épica bem legal né já é uma skin que tem toda matemática tá vendo caramba bonita hein bonita a saia dela ali toda desenhada né muito bonita a próxima skin já é uma skin de evento mas é uma skin lendária pelo valor bonita tá 1688 olha o valor dela lembrando sempre que eu tô no servidor chinês tá galera são heróis e skins que ainda não tem no nosso servidor essa daí é a Chixi próxima outra skin que parece ter sido de evento também não é uma skin muito top zona é uma skin mais simples você vê pela animação que é exatamente igual a básica e a última skin dela essa aí é bacana né tem ali a a carpa voando ali com ela bem legal bonita né bonita essa daqui essa aí galera foi a Chixi campeã que deve chegar em breve pra gente vamos esperar né porque a gente não sabe quando que vai ser lançado exatamente né vamos pro próximo ó ele já chega chegando Sikong Zen já chegou boladão sem camisa é a forma dele quando ele ulta e essa é a forma dele normal né e cara esse cara tem muita pressão de mapa ele é muito usado na jungle tá mas ele é mago e dá pra usar no mid também Sikong Zen é muito forte quando ele estaca a passiva dele você a próxima habilidade reseta automaticamente quando ele ulta é como se ele tivesse ficado destacado infinitamente ele vai é muito forte eu gosto demais do Sikong Zen ó primeiro skin né ele é um mago que controla raio anota mago que controla raio básica tá skin básica dele aí a segunda skin dele ele controla fogo um raio de fogo né enfim eu gostei dessa skin tá só que eu acho que saiu do tema né mas ficou uns raios de fogo uns raios douradão ele ficou muito bonito tá só que a a ideia dele não é ser de fogo né a ideia dele é ser de raio mas eu acho que ele é bonito Sikong Zen só tem duas skins galera mas ele é muito forte isso é o que importa vamos pro próximo esse daí é o último herói da nossa lista é o Jin Shan parece muito o Ang né do Avatar também parece a Mestre Supremo lá do do Doutor Estranho esse carecão parece muito o Ang do Avatar esse é o Jin Shan ele é bem legal tá bem legal de jogar com ele vamos conhecer as skins a skin básica dele ah essa aqui já é uma skin bem mais elaborada dele bonita também tá com toda uma temática muito lindo ele é meio um rei né aqui né maneiraço tá bem legal mesmo Jin Shan também só tem duas skins e nele a gente fecha a nossa lista de heróis magos que ainda vão chegar ao nosso servidor esperamos que venham todos e que venham bastante skins que a gente gosta de ficar bonito na hora da TF e você gostou mais de qual? além de se inscrever comenta cara qual a skin que você mais gostou qual herói você mais tá ansioso pra que venha pro nosso servidor coloca nos comentários deixa um likezão não esquece de compartilhar esse vídeo pra aqueles que estão curiosos em saber quais heróis ainda virão em breve tem mais rotas qual a próxima rota que você quer? suporte? atirador? vou trazer todas aqui nos próximos vídeos muito obrigado pela tua companhia eu sou o Ladage fique com Deus fique na paz valeu galera fui tchau tchau mas até porque